Sou missionária hoje do Éfata, que é a missão da cantora católica Adriele Lopes. Sou missionária de vida, hoje deixei minha casa, minha vida, para poder realizar a missão, onde Deus nos chamou a realizar algo mais nessa nação, na nossa vida. Estava num casamento, isso aconteceu no dia 16 de abril deste ano, no Rio de Janeiro. Estava com a Adriele, com mais uma missionária, e eu comecei a sentir fortes dores no estômago, e muita dor, foi piorando, foi piorando. Olhei para a Adriele e ela falou assim, não, vamos embora, né? Tomei uma medicação ali e voltamos para São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu já estava assim, em sépice, por quê? Eu fiz a tomografia e aí a pente se rompeu. Como ela rompeu, também perfurou o intestino. Então tudo que estava no intestino extravasou, né? E acabou dando essa sepsis. Fui encaminhada para a UTI e logo que o médico avaliou a tomografia, ele simplesmente olhou para mim e falou assim, eu vou abrir a sua barriga, mas é para salvar a tua vida. Durante a cirurgia, eu tive uma instabilidade muito grave. Eu quase morri na mesa de cirurgia. Quando eu saí de lá, eu saí com drogas altíssimas, com anora adrenalina para manter pressão, sedativos. E fui para o leito de UTI já bem grave. Eles falaram que achavam que eu não ia resistir, que eles estavam fazendo o possível e era isso. E até a Adriele, como minha fundadora, falou, que bom, se vocês estão fazendo o possível e o impossível, Deus fará. E ali começou a batalha, né? De oração de terço, o padre foi, da unção dos enfermos. Minha mãe, muito presente, o tempo todo rezando. Fui coberta de oração. E durante a madrugada, a Adriele sempre estava comigo. E ela colocava o programa do Downseeds para eu ouvir. E toda vez que ela colocava, eu tinha reações, o meu corpo reagia, batimento cardíaco, eu queria levantar, responder, abertura de olho, tentando, né? Todas as vezes que ela colocava. E aqui ele orando por mim, rezando por mim, pedindo a intercessão de Nossa Senhora pela minha vida. E as orações chegaram. Depois de uma semana em coma, eu comecei a responder muito bem, saí do coma. Começou aí a minha luta pessoal, né? Porque foi difícil. E passaram-se semanas, semanas, fui me recuperando, me recuperando. E tive alta no hospital. E quando a Adriele comentou comigo que ela colocava o programa do Downseeds para eu ouvir e que eu correspondia, o meu coração encheu de grande gratidão a Deus. Porque eu sei que a intercessão daqui chegou lá no hospital. Chegou na minha vida. E que se eu estou aqui, eu devo a Deus primeiramente, mas há tantos irmãos que se levantaram em batalha, mesmo sem me conhecer, mesmo sem saber quem eu era. Rezaram por mim, cuidaram de mim. E eu só tenho a agradecer a Deus. Porque a partir daqui, eu fui alcançada. Os médicos falaram muito que era um milagre. O médico que fez minha cirurgia, duas vezes ele entrou chorando no quarto. Ele pegava a minha mão e falava assim, menina, quem te viu, quem te vê. No dia da minha alta, o médico virou para mim e falou assim, olha, eu achei que não seria possível te dar alta. E foi tudo muito antecipado. Sei que eu sou um milagre. E se eu estou aqui, eu devo a tantas pessoas que se levantaram em oração ali por mim, em ordem de batalha. A dar auxílios, ao programa, a cada um que rezou por mim. Tive a graça de ficar com meu pai por mais um mês comigo, porque meu pai também sofreu de uma doença, ele era renal crônico, fazia hemodiálise há 12 anos. E eu cheguei em casa, a gente passou assim um mês juntos, e meu pai faleceu logo em seguida. Muito devoto de Nossa Senhora, rezávamos o terço todos os dias. Ele acompanhava toda a programação daqui, porque ele também amava. Então, em tudo Deus é bom. Eu pude viver com meu pai os últimos dias bem próximos, porque eu trabalhava, fazia missão, e foi um momento que Deus preservou para que eu pudesse ficar com Ele também. e foi um momento que eu pudesse ficar com ele. Sei que você estava aqui E sempre pude te sentir Mas nunca soube como procurar Você chegou sem avisar Me fez sorrir, me fez cantar Me deu o dom da vida Aleluia 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 Fernanda Eu sei que você faz um trabalho bonito Como missionária Que Deus te proteja e te ampare sempre 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 Por você hoje Eu rezo Eu rezo Eu rezo e pela sua missão Éfata Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Intercedei por nós Amém Eu vejo o céu Eu vejo o mar Eu vejo a noite e o luar Eu vejo como é grande Seu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer E é por isso que eu canto Aleluia 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 E agora eu vou falar com a Vera Lúcia Diniz, ela é de Marilândia do Sul, no Paraná. Vera Lúcia, seja muito bem-vinda, aqui quem fala é da Alcides e eu já peço a sua bênção. Oi, obrigada, Deus abençoe. Amém. Vera Lúcia, eu queria saber um pouquinho de você, como é que você está, como é que está a sua saúde, como é que está a sua família. Me conta um pouquinho das coisas que você está vivendo. Olha, eu, eu, graças a Deus, estou bem, mas eu peço oração, né, peço interceder para a minha família, né, para a minha filha, para a minha filha, para o meu Gerra, Antônio, Roberto e Ederson e para o meu neto, Emily, Kevin, Brian e Miguel. E peço para toda a família, né, das outras avó deles, né, paterno, e que Deus abençoe a todos. Com muito carinho, nós vamos rezar nessas intenções todas que você traz. É alguém, quem que faleceu na sua família recentemente? É uma sogra, é uma irmã da sogra da minha filha. Ah, entendi. É a tia do seu Gerro. A tia que a gente tinha pedido eração, né. É. E aí eu peço também para o meu neto, né, o Brian, que caiu de moto esses dias atrás, já está com 15 dias e ainda não cicatrizou o cortado, né, foi sete pontos no pé e está passando um momento difícil, né, porque não quer estar assim. Então eu peço oração para ele também, né, para que pare logo, né, se cicatrize. E coração de vó se preocupa, sofre. Então Vera, eu me coloco agora em oração pedindo para que o Brasil reze nas intenções que você foi colocando, nos pedidos que você foi trazendo. Eu quero rezar com você uma dezena do terço. A segunda dezena do terço, nós vamos colocar em oração nesse momento, colocando nossas intenções, nossos pedidos, pedidos de saúde, pedindo pelos que faleceram, pedindo harmonia, paz nas nossas famílias, pedindo por aqueles que estão precisando de trabalho, emprego. E eu vou rezar com você um pai nosso e dez avemarias e nós vamos contemplar nessa segunda dezena do terço, nós vamos contemplar a subida de Jesus aos céus. E que as palavras de Jesus, antes dele subir aos céus, fiquem no nosso coração. A palavra dele foi, vão por esse mundo, espalhem a boa nova do evangelho e batizem as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que forem por esse caminho, como meus discípulos, vão curar doentes, vão expulsar demônios. Mesmo que preparem arapucas, não vão cair, porque o veneno não vai ter poder sobre eles que creem. Eu creio, você crê, Vera, e nós pedimos que pela nossa intercessão, maravilhas aconteçam, que o mal se afaste das nossas casas e das nossas vidas. Eu peço que você que está em casa, interceda, clame aos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E agora a gente vai rezar as dez avemarias, eu faço a primeira parte, você faz a segunda, e nós vamos colocando nossas intenções, nossos pedidos, pelas nossas famílias, de forma especial pela sua família, Vera. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Por todos aqueles que estão se sentindo sozinhos, desamparados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Pelas pessoas que estão doentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Pelos que estão precisando de emprego. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Pelos acidentados, para que se recuperem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Pelos matrimônios, pelos casamentos, por aqueles que estão passando por grandes tribulações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Por aqueles que não creem, estão distantes da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Por todos aqueles que estão amedrontados, diante de alguma aprovação, para que sejam fortes, e revestidos de coragem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Por aqueles que estão pedindo sabedoria, sabedoria, discernimento. Precisam fazer escolhas, precisam, nesse momento, tomar alguma decisão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Agradecendo bênçãos, graças recebidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nossos pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como é expressivo, sempre sempre. Amém. Agora nós vamos traçar o sinal da cruz. E Vera, ao traçar esse sinal da cruz, nós pedimos proteção para nós, para os nossos familiares, para as nossas casas. E eu quero, nesse momento, rezar a oração de São Bento, que diz assim, A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás. É mal que tu me aconselhas, bebe tu mesmo os teus venenos. Deus, Deus de bondade e de misericórdia, acolhei as súplicas dos vossos filhos, as súplicas das vossas filhas, para que trilhando o caminho do amor e da paz, sejamos filhos da luz, e anunciamos a todos a salvação e a remissão dos pecados. Senhor, que a luz da vossa face, misericordiosa, resplandeça sobre nós, e sejamos presença de um mundo novo, de paz, de justiça, de unidade. Senhor, nosso Salvador, dai-nos a graça de estarmos sempre prontos a fazer o bem, fazer o bem a todos. Vós sois o Santo, o Senhor, o Deus único, que operais maravilhas. Eu confio e espero em vós. Assim seja. Amém. E agora eu faço um gesto, que é o de levar as intenções e os pedidos, os nomes, de todos aqueles que diante de Jesus misericordioso, esperam bênçãos, graças, que saiam do coração misericordioso do Senhor. Através desses raios, que trazem a luz divina, que os nossos corações sejam abençoados. Amém. Oh, meu sagrado coração de Jesus, que morreu por nós, coração de Jesus. Filho de Deus e nosso irmão, meu sagrado coração de Jesus. Aqui estamos, coração de Jesus. Nos abençoa, coração de Jesus. E nos perdoa pelo posto na cruz, coração de Jesus. Querida família Redivida, Senhor, Pai Santo e Misericordioso, quisestes que vosso próprio Filho Jesus fosse o preço de nossa salvação. Assim, que nossa comunhão a seus sofrimentos nos faça experimentar os efeitos de sua ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem acredita no Filho de Deus, tenha. Minha vida eterna, eu ressuscitarei no último dia, Diz o Senhor. Com amor eterno, eu te amei. Dei a minha vida por amor, agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Já não somos servos, mas os teus amigos. A tua mesa nos sentamos, pra comermos deste pão, fomos alimentados pelo corpo e sangue de Cristo. Com amor eterno, eu te amei. Dei a minha vida por amor, agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Que nossa amizade se estenda a todos. Pois o Cristo nos ensina, pois o Cristo nos ensina, que o amor é dom total. Com amor eterno, eu te amei. Dei a minha vida por amor, agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Quem vai para o céu? Todos os que dizem sim a Deus, vão para o céu. Aqueles que mesmo conhecendo Deus e o seu amor, dizem não, estes não vão para o céu. No entanto, ninguém pode dizer que ele ou ela vão para o inferno. A misericórdia de Deus é sem fim. Ele deseja que todos vão para o céu. Representa a morada de Deus. O lugar que Deus habita, os anjos, o lugar da perfeição, o lugar da glória, da comunhão com o divino, da integração plena com o divino. E também é visto como uma promessa da vida eterna para aqueles que seguem a vontade do Senhor. Só que, uma coisa que é importante a gente entender, e aqui vem a minha catequese de hoje. Quando a gente fala de céu, a gente não está falando apenas de uma realidade que um dia virá. Mas a gente já pode experimentar um pouquinho de céu aqui entre nós. Se você quiser experimentar um pouquinho de céu, céu tem muito a ver com paz. Por isso que quando a gente vai representar o céu em geral, tem uma música suave, não tem briga, não tem gritaria, não tem discussão. Céu, é aquele lugar da harmonia. Você já teve alguma experiência na vida, certamente? De ter vivido um momento, uma experiência de profundo céu, de paz. Isso é estar em Deus. Sabe aquela consciência tranquila? Naquele momento difícil que mesmo em base às adversidades? E a sua consciência serena? Tranquila? Em paz? Isso é experimentar um pouquinho dos céus. Tem uma música bonita que diz assim, Há um céu que começa dentro de cada um de nós. Quando Jesus diz, Não é aquilo que entra na boca de vocês, mas aquilo que sai. A maldade está dentro do coração de vocês. Quando Jesus fala dos fariseus, sepulcros caiados. Significa que aqui dentro, tem as marcas do inferno. Pode ter as marcas do céu. Depende de você. A escolha é a sua. No fundo do seu coração, ele espera. Lindo isso. Dia e noite por você, ele te chama. No fundo do seu coração, ele te ama. Te escuta, te espera. Há um céu que começa em cada um de nós. Se todo mundo fosse perfeito. Essa é uma afirmativa que muitas das vezes parecem não queremos entender. Cada pessoa neste mundo tem seus pontos positivos e negativos. Cada um tem suas forças e fraquezas, o que torna cada pessoa única, inclusive com suas imperfeições. O que Deus nos ensina é que devemos amar a todos e até nisso encontramos dificuldades. Uma vez que seria muito mais fácil amar alguém sem problemas, sem imperfeições. Uma dica. Se é difícil amar a todas as pessoas, pelo menos tente aceitá-las do jeito que são. Não espere se relacionar com pessoas perfeitas. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Olha que interessante, né? Jesus coloca lá em cima, a régua lá em cima, né? Sejam perfeitos. Ou seja, não seja mais ou menos, sabe? Sabe aquela história de meia boca? Ah, vamos tocando, vamos ver o que dá. Santidade é excelência. Excelência absoluta de Deus. Por isso que nós somos desafiados a cada dia a sermos melhores. Só que nós, seres humanos, não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. Por isso que eu queria, nesse momento, pedir a Deus. Senhor, me ajuda para que eu não desanime nunca. Que eu não pare nunca. Porque o Senhor mesmo disse, sejam perfeitos. Perfeitos. Então, é sinal de que eu nunca vou chegar lá. E eu tenho consciência disso. Mas eu também tenho consciência que eu posso me esforçar a cada dia. Oferecer o meu melhor a cada dia. Para mais um passo. E ao dar mais esse passo, Eu vou me aproximando mais do céu, do coração de Deus. Senhor, eu te dou graças. Pela Tua bondade e por ter me ajudado ao longo dessas duas horas. Falar ao Teu coração. Ouvir coisas edificantes. Obrigado por ter me alimentado do corpo e sangue de Cristo, Teu Filho. Alguns que estão comigo, Senhor. Também se alimentaram espiritualmente. E por isso eu dou graças. Obrigado por tudo, Senhor. Pela Tua bondade, Teu amor, Tua misericórdia. O programa está quase terminando. Mas eu queria que você visse um trechinho do programa Viva a Vida. É o meu programa de terça-feira à noite. Das oito e meia da noite às onze horas da noite. E a gente fez um programa tão bonito. Tão bonito. Os cantores de Deus, Diego Fernandes, a banda Os Primos. Foi algo assim, realmente, de tocar a alma, tocar o coração. Eu queria muito que você visse a reapresentação desse programa neste domingo, às duas e meia da tarde. Se você vai fazer isso, tenha certeza que você já está me dando um presente. Um trechinho do programa. Roda aí, vai lá. Realiza os prodígios. Ainda assim, confia em Deus. E espera firme, em oração. Com pés cegados de amor e fé. Não pares até chegar. Tô com uma boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Vai lá. Domingo, duas e meia da tarde. A gente vai fazer um programa lindo mesmo. Você vai me acompanhar na reapresentação. E eu tô preparando o programa da próxima terça-feira, Demônios da Garoa. Gente, trem das 11. Nossa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Domingo. Nós temos reapresentação de terça-feira. E terça-feira que vem, Demônios da Garoa com trem das 11. Vai ser muito lindo. Vamos fazer o seguinte. Oração da noite. Agora. Vai lá. E nesse momento, nos unimos em oração, pedindo a proteção dos anjos. Pedindo a proteção dos céus, sobre mim e sobre você. Senhor, eu te dou graças por esse dia. Por esse novo dia que começa. Que sejamos abençoados. E ao traçar o nosso sinal da cruz. Sejamos purificados. E protegidos de todos os males. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo, gente. E ó, 11 horas da manhã, estou aqui pela Rede Vida. 4 e 15 da tarde esperando vocês. Meia noite. 3 e 15 da madrugada se repete esse programa. Eu quero mesmo fazer companhia. Para cada um de vocês. Deus abençoe. Tchau. Me larguei em desespero. Batei a porta. Dá vontade de correr para os braços de alguém. Que vai entender tudo. Que eu passei até chegar aqui. Me perdi por te buscar em outros mares. Afastei meu coração do teu coração. Me desviei de tudo. Por não te encontrar, me larguei. Meu defeito é te procurar. Quando estou na pior, Deus. Eu aceito ter contigo ser um só. Meu defeito é te procurar. Meu defeito é te procurar. Quando estou na pior, Deus. Eu aceito ter contigo ser um só. Só em mim encontrarás o teu refúgio. Só em mim encontrarás. Me encontrarás. Me encontrarás. Me encontrarás. Só em mim encontrarás o teu refúgio. Só em mim encontrarás. Só em mim encontrarás. Só em mim encontrarás. Só em mim encontrarás. Só em mim encontrarás o teu refúgio. Meu defeito é te procurar. E meu defeito é te procurar. E meu defeito é te procurar. Ó... Com o meu defeito é te procurar.